Nesse tempo, nesse tempo aprendi-se a fazer tudo. Eu não sei fazer o meu nome, mas vou-lhe contar aqui uma história. Aprendi a fazer toda a roupa da minha família, da minha casa, e fazia. E o meu pai queria as banhas daqui das calças, desta largura, 20 centímetros. E eu tinha uma fita, estava vendo? Tinha uma fita que custou-me 25 questões. 25 questões, uma fita métrica com cento, pronto, metro e meio. E eu, se ler os números, em todo o lado, que as pessoas admiram-me, mas como é que ela não sabe ler e sabe ler as coisas que custam? E se ler os números, sei tudo, sei balanças, sei tudo. Aprendi os números por a fita métrica. As pessoas, mas como é que ela aprendeu, se eu nunca ia à escola, como é que ela aprendeu os números? Não, e contar-lhe? Pode haver que eu me ganhe. Mas, em contar-lhe, eu fazia a conta da regra 3, que 3 dá certo, 9 dá certo, 15 dá certo, 20 e tal dá certo, sempre, o resto zero. A conta, esta conta, sem ninguém me ensinar, ninguém me ensinou. Mas, é, fazia assim, o meu irmão fazia as coisas da escola, os ditados. Mariana, escuta lá, há tantas laranjas a dividir por tantas, olha, há tantas a cada uma. Diga-lhe isto, nasce com a gente. Eu sou assim. E tinha um irmão, que já há 22 anos que morreu, que dizia assim, aquela minha irmã Mariana, não há palavras. Se ela tivesse ido à escola, ela tinha uma cabeça, dava uma professora de matemática, que não havia palavras. Mas, até mais, nunca fui à escola, porquê? Tinha um porquê, tudo tem um porquê na nossa vida. O meu pai era moleiro, e fui criada no Rio de Janeiro. Ora, uma moça sozinha, ela não podia vir à escola, do Rio de Janeiro. Ficávamos muito longe das povoações, e ela não podia vir à escola, nunca aprendi ali. Ficávamos muito longe das povoações, e ela não podia vir à escola, nunca aprendi ali. Ficávamos muito longe das povoações, e ela não podia vir à escola, nunca aprendi ali.